Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais adoecidos mentalmente, com registros de pessoas com transtornos como ansiedade, depressão, burnout, entre outros. Esse cenário afeta não só a vida pessoal, mas também a profissional. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social, apontam que benefícios por incapacidade devido à disfunção da atividade cerebral e comportamental aumentaram 38% no ano de 2023. William Machado, gerente executivo do INSS Piauí, explica que a concessão do benefício pode ser feita de duas formas. Nós temos duas situações, os benefícios de BPC, que são os benefícios à pessoa com deficiência, o assistencial, e temos também o auxílio por incapacidade temporária. O BPC obedece a um critério de renda, renda per capita, e ainda aos critérios de avaliação social e perícia médica. São três profissionais envolvidos na análise. E o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio comumente conhecido como auxílio doença, ele necessita ter qualidade de segurado e ainda passar por uma avaliação médica para que possa comprovar aquela incapacidade. São etapas administrativas, o critério da renda per capita, um quarto do salário mínimo por pessoa na casa, no grupo familiar, precisa da inscrição no card único atualizado. Nós temos ainda avaliação social com a assistência social e a perícia médica, obviamente, com o médico perito. A legislação brasileira coloca a incapacidade por problemas mentais equivalente à incapacidade física. Mas, para conseguir o benefício, é necessário comprovação por laudo médico e receituário, como explica Vitor Hugo Leal, advogado especialista em direito previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Piauí. As pessoas que possuem um transtorno mental, possuem alguma doença psicológica, ela deve realmente estar na qualidade de segurado, ou seja, deve estar contribuindo para o INSS ou, mesmo não estando mais contribuindo, está dentro do que nós chamamos de período de graça, que é o período em que a pessoa não está contribuindo, mas ainda assim continua vinculada à Previdência Social e sucessivamente ao INSS. Então, quem possui uma incapacidade decorrente de um problema mental, seja uma ansiedade generalizada, seja uma depressão, enfim, tantas e tantas outras doenças mentais, deve comprovar essa incapacidade superior aos 15 dias, além de pelo menos 12 contribuições mensais. A depender do caso, o segurado pode receber o benefício por tempo indeterminado, ou ainda conseguir uma aposentadoria por invalidez, caso seja comprovado o estado irreversível da doença. O auxílio por incapacidade temporária, que é quando existe uma incapacidade temporária, como o próprio nome disse, para o trabalho, e aqui quando nós falamos de incapacidade temporária, não existe um prazo mínimo, então um prazo superior. Tem pessoas que de fato estão recebendo benefício há dois, três anos, como pode muito bem uma pessoa ter uma incapacidade de 30 dias ali, atestada no laudo médico, né? Assim como o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, quando aquela doença mental se tornar irreversível. E nós temos também uma possibilidade do BPC-LUAS, que são os benefícios assistenciais, que exigem uma constatação de uma deficiência, assim como a miserabilidade social. Para minimizar o desenvolvimento desses transtornos, ou evitar a forma mais grave deles, a recomendação dos especialistas é que, de forma geral, as pessoas adotem bons hábitos. O psiquiatra Edson Guilherme cita alguns deles. Cada vez mais tem sido importante os cuidados na saúde mental. Segundo alguns dados da OMS, o Brasil é um dos países mais adoecidos mentalmente. A gente tem em torno de quase 10% da população afetada por ansiedade e em torno de 15% afetado com o quadro depressivo. Muitos desses quadros psiquiatras podem ser prevenidos com cuidados muito simples, muitas vezes. Hábitos de vida saudável, redução do uso excessivo de telas, alimentação saudável, algumas boas práticas de sono, criação de um ambiente social, familiar, educacional mais saudável possível, com o menor nível de conflito, em um momento de capacidade de resolução de problemas, de controle emocional, de educação emocional.